Mas a gente gosta de um reality show. A gente gosta. A gente gosta de ver tudo o que tá acontecendo o tempo todo, né? Desde Pedro Bial nos convidando pra dar uma espiadinha, não é? Vem fazer não sei o que aqui fora, não é? O brasileiro, não é? Não tinha isso, ele falava isso. Vem, vem, não sei o que aqui fora, não sei o que, papapá, né? O brasileiro é um viciado em reality show, né? Sim. Aliás, a partir do Big Brother surgiram programas de realidade de todas as vertentes, né? Casamento às cegas e... Competitivos, tem tudo, tudo tem um reality. E o que tá bombando agora é a divulgação dos participantes da Fazenda, que é o reality show da TV Record. Sim. A TV Record divulgou ontem os nomes dos participantes da 15ª edição. As celebridades serão confinadas aqui na região metropolitana de São Paulo, em Itapcirica da Serra, e concorrerão a um prêmio de um milhão e meio de reais. Exato. Os confinados são Yuri Meireles, modelo... É o menino do clipe da Anitta, do Funk Rave. Eu sei porque eu gosto muito da Anitta. Ultimamente ela tem ganhado prêmios. Você vai ter que explicar pra gente. Então, vamos fazer esse bate-bola aqui. Ele tá lá nesse clipe do Funk Rave. A Olivia Nobre, que é filha do Dudu Nobre e da Adriana Bombom. Ela. Eu não conheço o trabalho dela, mas a gente tem esses pais e tal, e ela é cantora e tal. Aí tem Raquel Cherazade, que eu acho que é o nome que tá... Essa é a surpresa, né? Se eu não me engano, ela é a primeira jornalista, assim, de, digamos, de primeiro escalão, que já apareceu, rancorou o jornal, a participar de um reality show. Não, porque ontem eu tava vendo esse debate, alguém falou da Cíntia Benini, que já apresentou o jornal no SBT. Mas eu acho que a Cíntia apresentou o jornal, não foi depois? É, eu acho que foi depois. Sim, que era o jornal das perninhas, eu lembro. Isso. A Raquel Cherazade... Desculpa, mas era isso o apelido do jornal, das perninhas. Ela foi âncora do SBT Brasil, que é o jornal nacional do SBT. Sim. Muito tempo. Foi âncora da Rádio Jovem Pan. Foi. Muito tempo. Aliás, convivi com ela lá. Eu tô louca pra ver a Raquel Cherazade na fazenda, porque quando ela aparece, né, que ela viraliza, ela sempre tá lá numa opinião muito contundente, muito forte. Mas no dia a dia, essa foi a minha impressão de Raquel, é uma pessoa muito doce. Fala baixo, super calma. E aí eu quero saber como que ela vai se portar ali. Qual que é a Raquel que a gente vai ver ali dentro daquela casa? Eu não sei o que é que vocês pensam. Ela, de fato, desde que ela saiu do SBT, ela tá afastada do jornalismo cotidiano. Ela não assumiu bancada de nenhum outro jornal. Acho que fez no Metrópolis, né, um negócio de entrevista, se não me engano. Então, ela era convidada pra, eventualmente, quando eu tava na CNN, ela apareceu lá, eventualmente, pra participar como comentarista de programa e tudo mais. Mas do jornalismo cotidiano, diário, de rádio, televisão, ela tava fora. Mas ela é uma jornalista ainda nova, né? Ela tem 49 anos. Tá na revista Isto É. Tá na Isto É, olha aí. Tá na Isto É agora, né? Ela sempre tá fazendo coisas, né? Ela tem uma rede social grande também. Tá sempre ali, colocando a opinião dela. Vocês acham que é compatível, por exemplo? É claro, tudo é compatível na vida, né? Gente, acho que tudo é possível. Tudo é possível, né? Quem somos nós pra julgar? Não, eu também acho. Tô de pleno acordo com vocês. Mas eu tô curiosa. Isso é uma decisão arriscada, não é? Depende da negociação. Mas, sabe, ela não pegou um jornal da noite quando saiu? Eu confesso que, assim, eu até consumia mais reality show. Mas eu sempre pensei jornalisticamente como seria estar ali dentro. Porque você tá fazendo uma análise em tempo real de mentes completamente diferentes, de personalidades completamente diferentes. Você disse estar como participante? Lá dentro. Você tá convivendo 24 horas por dia com pessoas de personalidades completamente diferentes e com pessoas que estão com personalidades que muitas vezes foram... Hoje, antigamente, não tanto que as pessoas eram elas mesmas. Mas hoje tem muita gente que se monta, faz preparação, coach de... Faz, faz mesmo. O pessoal faz. Então, como é que é que você vai ter... Algum momento você vai conviver com aquela pessoa real. Mas, ó, eu vou te falar. Eu já convivi com vários ex-BBBs. Entre eles, Adrilis Jorge. E o Adrilis me falou uma coisa que, assim, tá, a pessoa pode se preparar e tal. Só que não dá. Porque é muito tempo. É, eu imagino isso também. É muito intenso. E uma hora a carapuça cai. Então, mas jornalisticamente falando, eu fico imaginando... Você ficar, por exemplo, duas, três semanas numa casa dessa confinada, eu imagino uma matéria estilo Piauí, de dez páginas, contando aquela... Contando tudo. Um livro. Não, não, não assim detalhes sórdidos, mas sim a experiência. Você, tipo, tá ali 24 horas por dia vigiado. Jornalisticamente, eu acho que pode ser interessante. Eu nunca faria, porque minhas filhas, que inclusive estão assistindo, elas nunca me deixariam. Qual o nome delas? Maria, Luísa e Clara. Beijo pra elas. Nossa, mas eu também, sabia, eu jamais iria num reality, não é, ah, vou me expor, ou vou ter que fazer... Ah, porque o programa não tem livro. É, não, não por isso, não. Eu acho que é super curioso também. Mas porque eu não me sujeitaria a me isentar da minha vida com os meus filhos pra estar lá. E você se abre, né? Você se abre, você fica muito... Exposto. Exposto, você fica vulnerável. Pode ser ótimo e pode ser... Bom, a Carol Conká no Big Brother agora teve um problema gravíssimo de... Foi cancelada. De recuperação de imagem, né? E conseguiu, né? Conseguiu. Você vê, por isso que eu digo, a gente não sabe, pode ser ruim. Naquele momento parecia que foi muito ruim pra ela, mas depois ela conseguiu se reerguer. Mas é que a fazenda tem uma característica diferente, né? Porque normalmente na fazenda já tem umas bombas preparadas. Não sei como é que eles fazem, mas acontecem coisas ali que até Deus duvida. Ele é mais... Mais espetacularizado. Mais apimentado, né? O elemento... As pessoas que são chamadas, eu não sei, elas têm um elemento explosivo que em algum momento a bomba explode ali dentro, entendeu? Ou é aqui, ou é ali... Eu lembro daquele cara... Eu confesso que eu nunca assisti a fazenda, mas não é porque... Mas você pode até não assistir, mas você vai ficar sabendo de alguma coisa que aconteceu lá. Então, faz muito tempo que eu acordo muito cedo, tipo 4 da manhã, 3 e meia da manhã, então essa hora pra mim já era. Mas a lembrança que eu tenho da fazenda, e eu sempre assisti Big Brother enquanto eu pude, né? Enquanto eu gostava de assistir. Aí quando eu comecei a acordar muito cedo, também larguei mão daquele cara brigando com o outro, falando, esse é irmão desse, como é que é? Theo Becker, que ele batia no peito e falava, esse é irmão desse, não sei o que, ele começou a... Tem muito aprontamento, gente. Ó, André Gonçalves, por exemplo, que vai... Falam que ele é o maior galãozão, viu? Que a mulherada fica louca. Mas o André Gonçalves já participou da Casa dos Artistas, não foi? Então, e foi finalista. Foi. Ele foi finalista? Foi finalista. O André Gonçalves tem uma história dele, de muito tempo atrás, que ele tava num voo, se eu não me engano, pra Nova York, ele tomou um remédio, ele tomou uísque, inclusive o Pelé, que tava no voo. O Pelé? São muitas histórias, gente. Não, tinha gente famosa no voo, deu um problema, assim, ele... Eu lembro muito desse, às vezes você, no avião você tomou uma taça de vinho, parece que você tomou três garrafas. Ele deu um problema, mas sabe que vai ter uma coisa que eu achei também, tô muito fazendeiro aqui, mas o que eu achei interessante é que essa fazenda vai ter, tipo, uma jogadora fora da casa, que é a Juju Toddynho, porque dentro da fazenda vai ter o ex dela e essa menina Cariuxa, que parece que é uma antagonista dela na vida, alguém que ela não se dá bem. Então, vai ter essa pessoa que talvez vire um assunto lá dentro por algum motivo e que vai comentar fora da casa o que sempre agrega ao camarote. E temos também esta representante do esporte, que o Felipe estava chocado, que Márcia Fu está lá, e que ela parece que tem características de vencedora. Não, a Márcia Fu, a gente até estava conversando aqui antes do Flow News começar, né? Contextualizem Márcia Fu, porque às vezes o pessoal vai falar, quem é Márcia Fu, gente? A Márcia Fu era uma atleta importantíssima da história do vôlei brasileiro. Exatamente. Ela esteve na seleção durante boa parte da década de 90, até começo dos anos 2000. Ela fez parte da geração da Ana Moser, da Ana Paula, aquele timaço, a Fofão. E a Márcia Fu, fazia tempo que eu não me ouvia falar da Márcia Fu. Ela foi uma atleta fundamental para o vôlei brasileiro. Eu estou até lendo aqui o perfilzinho dela, tá? Nas quadras ela foi indicada a melhor do mundo 10 vezes. Não, ela era fera. É medalhista de bronze dos Jogos de Atlanta de 96. Hoje ela está com 54 anos. E o Felipe estava contando no documentário. Parece que ela é uma personalidade. É, eu só queria apontar que a Márcia Fu é uma das maiores jogadoras de vôlei da história. Sim! Ela é fantástica. Eu tive o prazer de vê-la jogar ao vivo, assim. Mas a Márcia Fu, muita gente vai se lembrar dela, especialmente o pessoal aqui da nossa faixa etária, mais 35 mais, dessa semifinal das Olimpíadas de Atlanta. O Brasil tinha ganhado de Cuba na primeira fase, de 3x0, e era o jogo para ir para a final. Foi para o tiebreak Brasil e Cuba, que era uma das maiores rivalidades, se não a maior rivalidade daquele momento. E deu uma briga no final, mas uma briga, briga mesmo. Lembra da Ana Moser colocando o dedo na cara? Não sei se era da Mireia Flores. Ana Moser colocou o dedo na cara da... Ai, não foi da Regla Bell, foi da... Me fugiu o nome dela, estou com o rosto dela aqui. Mas a Mireia, eu lembro dela peitando justamente a Márcia Fu, só que a Mireia devia ter uns 20 centímetros a menos do que a Márcia Fu. E a Mireia, ela era fantástica. A Mireia que não viu jogar... Ela tinha uma bomba no braço, né? Uma das maiores atacantes da história do vôlei feminino. Gente, eu amo que vocês são muito vôlers. Vocês sabem tudo no mundo do vôlei. Olha, eu, no começo dos anos 90, eu lembro que a gente ganhava no colégio. Eu estudava perto do ginásio do Ibirapuera, não sei por que razão, a gente ganhava ingresso. Quantas vezes eu fui... E fui sócio do Banespa. Eu era sócio do Banespa, cara. Então, assim, eu frequentava o clube, estava lá Maurício, o Tandi, Giovanni, o Marcelo Negrão, o Carlão, o Paulão. O grito de guerra do Banespa, inclusive, foi um dos pontos marcantes do vôlei, assim, no final dos anos 80, no 1, 2, 3, Banespa. Mas o... Eu cheguei a jogar vôlei no Banespa. Olha só. Só que aí eu parei no 1,69. Aí eu fiquei no dente de leite. Acontece. Mas a Marcia Fu, nesse jogo, ela brigou, inclusive saiu na briga com Toalhada, com a Regla Bell. Mas a Marcia Fu tem esse documentário que a Paulinha mencionou, um documentário da ESPN, se não me engano, de 2015, 2016, em que as jogadoras recontam aquela semifinal e tem depoimento, especialmente da Marcia Fu. E ela é engraçadíssima no documentário, porque ela fala das jogadoras, fala, inclusive, não vou repetir aqui, vocês, por favor, vejam. Ela solta o verbo. Ela solta o verbo, exatamente. E eu acho que ela é uma personagem fantástica, porque ela é engraçada. Eu vou te falar que uma pessoa que a gente não conhece muito bem e que tem essa personalidade pode ser uma fazendeira aí a ganhar esse reality. A Raquel, você acha que vai adiante? Ah, eu não sei. Não, pela convivência que você teve com ela, assim... Ah, eu não sei. Será que ela aguenta aquele reggae lá? Eu não aguentaria, eu acho, sabia? Sabe o que eu acho curioso? A gente até estava também comentando fora do ar aqui, né? Como é que são as reuniões de produção para escolher esses nomes, né? É maravilhoso. Quem pensou... Quer dizer, vocês estavam lembrando, a Paulinha estava até lembrando que tem muita gente que se oferece para participar, né? Tem. Muita assessoria, que tenta encaixar. Mas, assim, quem cogitou a Marcia Fu na Fazenda, né? É um negócio... Provavelmente quem já viu esse documentário, sabe assim? Sim, com certeza. Tem gente que tem essas sacadas e são boas, porque quando você não conhece a pessoa direito e ela traz um elemento engraçado, legal, verdadeiro, essa pessoa normalmente tem chance de ganhar. E aí eles botam uns que eles sabem que vai rolar uma ruaça. Pá! Para dar aquela loucura, né? Adriane Galisteu apresentando, maravilhosa com seus looks. Ela se tornou uma grande apresentadora da Fazenda, viu? Eu gostava do Marcos meu bastante, mas a Adriane, muito bem. Assim, vocês vão falar aqui, ah, vocês estão falando da Fazenda. Gente, vocês também vão ouvir falar da Fazenda. Infelizmente, vai ter um momento em que você vai ter que ler uma notícia sobre. Ou felizmente, né? Eu vou te falar, hein? Eu não sei o que está pior. É delação do Cid ou é a Fazenda? Tudo igual. É tudo uma loucura. O ideal é tudo junto e misturado, né? Exatamente. Misturinha boa. É tipo o X, o site anteriormente conhecido como Twitter. Eu não consigo chamar de X, perdão. É muito esquisito chamar de X. Não sei, trocou esse nome. Não vai pegar, né? Ninguém consegue, né? Não sei. Estou lá ainda. Gente, tem um outro... Tchau.